E nós estamos de volta com TVU Notícias e hoje é dia de UFO no plural e quem tem as informações é a apresentadora Frinéia Chaves. Olá, boa noite e boa noite também para os telespectadores que acompanham o TVU Notícias. A pauta de hoje destaca um projeto de cooperação entre a Caixa Econômica Federal e a Universidade Federal de Uberlândia. A parceria envolve também a Prefeitura Municipal e a ONG Ação Moradia. O objetivo é oferecer aos moradores de uma unidade do programa Minha Casa Minha Vida, ações de extensão, cultura e incentivo ao empreendedorismo de modo a garantir o progresso da comunidade. Sobre este tema eu converso com Glaucia Carvalho Gomes, que é a coordenadora do projeto. Então todo recurso obtido, ele vai ser garantido a continuidade dele lá. Mas a nossa expectativa é que nós consigamos deixar na comunidade um grupo que possa fazer a gestão desse espaço e com todos os equipamentos que lá estarão. E Oswaldo Sete, que é o diretor da ONG Ação Moradia. Nós vamos com o objetivo de potencializar o que estiver no nosso alcance, contribuir para que essa comunidade seja autônoma, tenha sua independência e essa comunidade saiba, no momento correto, pleitear, cobrar e estar qualificada nos debates, dos meios que foram os fóruns de política pública. O bate-papo está imperdível e vai ao ar daqui a pouquinho, às 10 da noite. Eu conto com a audiência de todos vocês, hein? Até já. Obrigado pelas informações, Frenéia Chaves. E lembrando, e vai reforçando o convite, o Fundo Plural é hoje, às 22 horas. E os selecionados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada de Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC, podem fazer matrícula no curso de hoje até sexta-feira, dia 17. Os estudantes devem verificar na instituição de ensino em que foram aprovados o local, horário e os procedimentos para matrícula. As aulas começam no mês de agosto. E já são mais de 800 inscritos no 20º Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. Mas as inscrições ainda estão abertas para o evento que vai acontecer nos dias 17 a 21 de agosto. E quem tem mais informações é o repórter Júnior Caritel. Olá, José Dagmar. Olá a todos que acompanham o TVU Notícias. O curso de Química da UFO está com inscrições abertas para o 20º Simpósio Brasileiro de Eletroquímica e Eletroanalítica. Quem tem mais informações é o coordenador desse simpósio, que é o professor João Marcos Maduro. Professor, quem é que pode participar desse 20º Simpósio Brasileiro? Ele está aberto para pesquisadores e estudantes de pós-graduação e graduação, que trabalhem na área. Obviamente que é um simpósio aberto a todos os interessados. E as inscrições já estão abertas e tem um número de inscritos que já preencheram essas vagas. Isso. Nós estamos hoje com uma demanda bastante grande desse evento. Nós já estamos com mais de 800 inscritos, mais de 600 trabalhos apresentados. Nós estamos com 46 sessões coordenadas, já organizadas. Estamos com 5 palestrantes externos, Portugal, Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. E nós estamos também com um volume bastante grande de interessados nos minicursos, que vão ser apresentados também no primeiro dia, como está na programação, bem como do simpósio, do workshop que nós vamos ter como evento satélite da Rede Mineira de Química, voltado também para a eletroquímica e eletroanalítica. Certo. E além desse minicurso que o senhor citou, qual é a outra programação? O que está previsto? Ok. Nós temos, então, no primeiro dia, na segunda-feira, do dia 17 de agosto, que é o dia de abertura, nós temos, então, a palestra de abertura com o professor Lauro Kubota, da Unicamp, que deverá fazer uma palestra sobre sensores e biosensores. E, em sequência, nós teremos, então, um evento cultural e o coquetel. Já na terça, quarta e quinta, nós teremos, então, o evento propriamente dito, onde nós teremos aquelas 46 sessões coordenadas, onde nós vamos ter mais de 200 trabalhos sendo apresentados via oral, e o restante, em torno de 400 trabalhos, vão ser apresentados via pôster. E é um evento, assim, de muito interesse, porque ele é considerado o melhor evento simpósio na área da América Latina. Quem tiver interesse, onde pode se inscrever? Bom, está aberto no próprio site do simpósio, é só procurar em qualquer site de busca, o vigésimo CIBE, que é o S-I-B-E, Simpósio Brasileiro de Eletroquímica Eletronalítica, e lá você terá outras informações. É importante também colocar que nós temos já organizado uma revista de nível internacional da editoria Springer, onde também vão haver a publicação de trabalhos oriundos desse simpósio. Tá certo, fica dadas as informações. Muito obrigado pela participação, professor. E nós voltamos ao estúdio. José Dagmar, com você. Obrigado, Júnior Caritel, pelas informações. E o TVU Notícias de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. E a gente volta amanhã. Uma ótima noite. E até lá. E até lá.